Bom dia, bom dia pessoal, bem-vindos à Tailândia, bem-vindos à praia de Shakpong, província de Rayong. Eu estou aqui com o meu amigo português, aliás, nós somos dois portugueses, com o Carlos. Olá pessoal! E hoje nós vamos responder a uma das pesquisas mais feitas aqui no meu canal. E pessoal, vocês não vão acreditar, quem já me segue há mais tempo, não vai acreditar qualquer pesquisa mais feita nos últimos 30 dias aqui no meu canal. E eu confesso que eu também fiquei surpreso de um dia que olhei as estatísticas. A maioria das pessoas que estão aqui a chegar ao meu canal, e eu não sei em que vídeo é que elas estão a chegar, eu sei que é a parte engraçada. Elas estão a chegar aos meus vídeos a partir da pesquisa Ping Pong Show na Tailândia. Ou, como é que é a outra palavra? Pompuarismo. Ou Pompuarismo. Pessoal, só para explicar o que é isso do Ping Pong Show e o que é o Pompuarismo, por acaso é uma coisa que é meio famosa aqui na Ásia, não tenho a certeza se é em todos os países ou só na Tailândia, mas é um show que eu até acho bem nojento, e eu nunca fui, mas que toda a gente que aqui mora ouve falar, obviamente, que basicamente é de mulheres tailandesas, em bares, que elas fazem um show que basicamente é atirar objetos ou ar pela vagina. E como é que isso funciona? Como vocês sabem o que é que é Ping Pong, não é? Já está relacionado ao facto das bolas de Ping Pong, elas inserem bolas de Ping Pong dentro da vagina, e de alguma forma que eu não sei explicar o que é que é, que é uma técnica chamada Pompuarismo, não entendo nada dessas coisas, elas conseguem atirar as bolas de Ping Pong. Vai muito longe, pessoal. Eu nunca vi, mas ouvi dizer. Vai muito longe, pessoal. O que é que seria longe para ti, Carlos? Eu acho que vai uns 5 metros ou mais. Pessoal, as mulheres, eu não vou mostrar uma imagem disso, porque eu vou ser banido no YouTube, mas as mulheres aqui da Tailândia, não todas, não é? As mulheres que fazem esse show, elas conseguem basicamente acender cigarros pela vagina, não é? A fumar, fumar. Fumar. Conseguem fumar pela vagina, entre aspas, e também conseguem atirar bolas de Ping Pong até uma distância que nós não sabemos exatamente. E conseguem apagar velas. E conseguem apagar velas com o ar que sai da vagina. E pessoal, eu não gosto de falar dessas coisas, eu acho nojento para dizer a verdade. Mas a verdade é que é um show que existe aqui na Tailândia, existe alguns bares, etc., especialmente em Pattaya e em Patpong, em Bangkok, que tem esse tipo de shows, e provavelmente em Phuket também tem. É, tem muito. E quando nós estamos a andar pelas ruas de Pattaya, por exemplo, como já aconteceu comigo, tem sempre lá alguém na rua a dizer E é, nós somos chamados na rua para ver essas coisas, para ver mulheres a atirar coisas da vagina, especialmente as famosas bolas de Ping Pong, não é? Foi o que deu o nome a esse show, Ping Pong Show. Mas pessoal, eu não entendo nada desse assunto, mas a verdade é que nos últimos 30 dias aqui no meu canal, eu tenho um vídeo que eu fui a um bar que não tem nada a ver com o Ping Pong Show, e começou a ter muita gente a pesquisar esse termo, Ping Pong Show na Tailândia, Ping Pong Show em Taiwan, para quem não sabe, Taiwan é um país diferente, não é Tailândia, show de pompoorismo, pompoorismo vaginal, coisas assim, tinha muitas pesquisas assim. Eu achei engraçado eu comentar só sobre isso, mas eu não tenho nada para mostrar para vocês, não é uma coisa que se coloca no YouTube, e não é um tipo de lugar que eu vá, nem para fazer vídeo eu vou lá, porque eu não sei, é estranho, é um monte de velhos bêbados, a assistir umas mulheres velhas, a tirar coisas da vagina, a fumar pela vagina, eu acho que não é o tipo de conteúdo que eu queria ter aqui no meu canal, uma vez eu fui a um bar, com vocês, vocês foram comigo num dos meus primeiros vídeos, e nós fomos a uma espécie de um strip club, que não era um strip club, as meninas só estavam a dançar mesmo. E para quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui em cima, algures, e também vou deixar na descrição, foi um vídeo que eu mostrei um pouquinho da Walking Street em Pataya, no entanto, isso é uma coisa que eu acho mais aceitável, ir a um lugar desses, é um bar normal, com meninas a dançar, etc. Agora, esse tipo de shows mais sexuais, e mais, não sei, eu não curto essas cenas, então eu acabei por nunca fazer um vídeo disso para vocês, e também não podia filmar, obviamente, isso de colocar no YouTube. Mas isto aqui, basicamente, era só para vocês saberem, o que é que têm pesquisado aqui, e o que é que têm trazido pessoas ao meu canal, então eu decidi fazer um vídeo só, falar o que é que é isso, e como é que funciona, não sei em detalhe, e agora vou aqui andar um pouquinho, que eu sei que vocês querem ver mais a Tailândia do que as vaginas das mulheres a atirar coisas, então vou-vos mostrar aqui, água limpinha, não tem ninguém na praia, mesmo no café que nós estamos, que é ali na frente, nós viemos de moto, deve ter no máximo 10 pessoas, no máximo dos máximos, incluindo o staff, e nós temos basicamente a praia toda para nós, infelizmente do outro lado, e aqui também já começa a haver umas nuvens pretas, esta é a primeira vez do Carlos entrar dentro d'água na Tailândia, desde 2020, e em Portugal também, porque ele esteve em Portugal, mas Portugal estava tudo fechado quando ele estava lá, aliás, Portugal só começou a abrir quando tu vieste para cá, não foi? Exato. Apesar que tinha muita gente aí na praia, não é mesmo? É, tinha, mas eu não... E aí pessoal, e eu aqui a morar na praia, acho que também é a primeira vez deste ano que eu venho aqui tomar um banho de mar, porque na realidade, eu gosto muito de vir à praia, mas eu não curto assim tanto vir aqui para a água, mas hoje está tão gostoso aqui, a água está quentinha, está sol, mas não está aquele sol horrível, as nossas namoradas estão ali, estão ali, as nossas namoradas estão ali naquele café, a almoçar, para beber qualquer coisa, nem nos conseguem ver daqui, nós estamos a aproveitar aqui, acortei um pouquinho esta praia aqui em Chacupong, Rayong, Tailândia, e é isso pessoal, foi apenas uma pequena curiosidade para vocês, o que é que é esse famoso show do ping pong, aqui na Tailândia, aqui eu acho que não tem tubarões, acho, acho eu, pessoal, sabem o que é que eu estou a pensar fazer? Eu nunca andei de caiaque na minha vida, ou se já andei de caiaque, sei lá, em algum passeio de escola, ou se eu nem sequer me consigo lembrar, e nós estamos a ver, o mar aqui é tão calmo, e tem muitos lagos, e rios, etc, aqui em volta de casa, nós estamos seriamente a pensar, dar uns passeios de caiaque, mas é isso pessoal, mas aqui dá uma voltinha pelo mar, é pena que na câmera não dá para ver daquele lado ali, pessoal, daquele lado ali tem umas serras, eu acho que vocês não conseguem ver, porque eu não consigo ver o ecrã aqui na câmera, mas aquelas serras ali, são um parque nacional, e dizem que são dos lugares mais bonitos, que têm aqui, no entanto, o parque nacional aqui para os estrangeiros, nós temos de pagar muito mais, enquanto os tailandeses pagam 20, 30, 40, a 200 baht, nós pagamos de 200 baht, até a 600, dependendo do lugar, acho que não tem mais caro do que isso, pronto pessoal, mas é isso, só uma última curiosidade, deixo aqui dois vídeos sugeridos para vocês, quem quiser ver bares, e coisas do género em pataia, também vou aqui deixar o vídeo, também vou deixar aqui o vídeo nos sugeridos, e é isso, vou nadar aqui um pouquinho, fui, podem ver aqui se é lindo, podem ver aqui se é lindo,